Eu sou o Guzela, esse aqui é o Flávio, nosso colaborador, e nós desenvolvemos aí, na redada nós copiamos, né? E vamos oferecer para vocês aí, dos 4x4, um sistema novo de ignição, que não vai mais parar na trilha a hora que pegar água no distribuidor. Dá uma olhada aí, ó. Esse é o novo sistema que a gente fez, tiramos o distribuidor e passamos a bobina, que não vai ter perigo mais para o pessoal que anda na trilha, e ter perigo de parar a mangueira, diretamente jogando água na tampa do distribuidor, e não o carro morrendo mais. Passa aqui no Guzela a fazer um orçamento, que é um precinho legal, e vai acabar o problema seu na trilha aí com água. Falou, galera? Falou. Até mais. Tchau, tchau.